A União Europeia vai proibir qualquer financiamento, cooperação, concessão de bolsas, fundos de pesquisa ou mesmo prêmios para entidades ou projetos israelenses em territórios ocupados. A medida entra em vigor no ano que vem. Segundo o Bloco Europeu, qualquer acordo com Israel deve incluir uma cláusula que afirme que os assentamentos não são parte do Estado de Israel e, por isso, não fazem parte do tratado. O primeiro-ministro de Israel fez duras críticas à decisão da União Europeia. Benjamin Netanyahu afirmou que não vai tolerar intromissões estrangeiras em questões relativas às fronteiras. Para o primeiro-ministro, a União Europeia deveria se preocupar com a guerra civil na Síria e com o programa nuclear iraniano, que seriam assuntos mais urgentes.